E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic, galera, o Word, o jogo Hoje nós vamos fazer uma parada maneira aqui que nós vamos evoluir nossos dinos aqui Vamos deixar nosso parque de dinossauro nível hardcore, pô, vamos lá, vamos com tudo botando aquele like também, galera Arrebenta no like aí, vambora, galera, vambora que a missão aqui vai ser cumprida aqui O que que eu vou fazer aqui, galera? Vamos aqui no nosso catálogo aqui, beleza? Vamos ordenar aqui, ó, galera, vamos ordenar aqui, vamos ordenar, a minha intenção agora é o que? É nas raras, galera, só nas criaturas raras aí, beleza? Vambora aqui, ó, vambora, cadê? Aqui tá a relendária daqui, beleza? Esses dois aqui, depois a gente vem no relendário, tá, galera? No relendário a gente vai mais devagarinho aqui, ó, repara aí que os raros, esse daqui eu não fiz, tá? Depois eu faço os raros, eu joguei tudo pro nível 10, esse daqui tá no nível 20, boladão, ó, nível 20, velocidade Rápido, beleza? Show de bola, mas o meu foco vai ser agora aqui, ó, galera Vai ser nesse escandanguinho aqui, ó, vai ser nos raros Vamos lá, vamos upar eles aí, vamos jogar logo eles pro nível máximo aí Porque a gente aqui é... é carne de pescoço, show de bola Vamos evoluir todos, galera, vamos evoluir todos Beleza? Não, eu vou fazer a fusão agora, vou evoluir esse daqui Depois eu faço a fusão deles aí, tá, galera? Ó, show, show de bola Vamos fazer a fusãozinha aqui, top, gastar 50 de DNA Tem que acelerar, eu não vou acelerar, tá, galera? Não vou acelerar, vambora Esse aqui nós já fizemos aqui, ó, show de bola Vambora, assim não vai, ó, meu maldito tá zoado, galera, meu maldito tá zoado Vamos aqui, ó, vamos upar aqui o fio codonte O fio codonte, galera, cada nome... tem dois, galera, tem dois Olha isso, vai dar pra gente... pô... Ih, moleque! Nossa, o parque tá ficando carne de pescoço, moleque Vai dar pra fazer mais uma fusão aqui, ó, show Mais uma fusão de raros aí Tô me evoluindo cada vez mais, beleza, show de bola Volta aqui, tuba, ó, tá vendo, ó Fusãozinha topzera demais, beleza Vambora, clica aqui de novo aqui Vamos ver em qual a gente vai agora Pera aí, tubita, pera aí Beleza, vamos nesse aqui, ó Tem três dele, mais show, show de bola Tô curtindo, galera, vambora, vambora, vambora Nível 10, vambora Nível 10 Comida a gente tem demais, galera Temos demais aqui pra gente poder... 200 pra ativar, malandro? Tá louco Tá louco que eu vou gastar 200 pra ativar Não vou nem correr da braba, tubarão enrolou a língua Beleza, show de bola Tá aqui, ó, eles aqui Vamos nesse aqui agora, que tem dois Beleza também Caraca, porra, tô feliz demais, cara Vai ser topzera demais Essa fusãozinha aqui, cara A gente vai ter várias fusões pra fazer Beleza, show de bola Vambora aí É porque vai lá nos Dino lá, né, galera Vai lá na casinha dos Dino lá, beleza Show de bola Vambora Aqui, essa linha aqui, nossa, beleza Vamos aqui, ó Olha isso aqui, galera Esse aqui tem 4 E nós já temos um nível 15, galera, ó No nível 15, vamos jogar ele logo no nível 20 Vamos ver como tá ficando bonito Ih, rapaz, isso aqui dá pra gente jogar até no nível 30, mano Se bobear, é Dá pra jogar no nível 30 Topzera demais, moleque O vídeo de hoje vai ser evolução, galera Evolução dos raros Evolução dos raros Carnotauro Carnotauro Boladaço, mano Boladaço Bichinho é nervoso, mano Nervoso mesmo Beleza Tá ficando bonito aqui Nossa parada aqui, ó Vambora aqui, ó Nesse aqui, ó Tem dois aqui, ó Tirar no Titã Tirar 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 Tem que evoluir ele, né? Tem que evoluir bastante ele Pra poder ficar como? Boladão Boladão O vídeo vai ficar longo, né? Porque a evolução aqui, ó Beleza Show de bola Vamos lá Manda Sucos Manda sucos Acho que é assim Beleza Dá pra também evoluir ele Rapaz Pulo da morte Pulo da morte O bichinho é insano O bicho aqui é insano Caraca, é muito raro Que a gente tem, cara, é muito É muito raro mesmo que a gente tem aqui Beleza, cadê? Foi esse aqui, vamos lá, o Dilofossauro, galera Esse bicho aqui é sinistro, mano Esse aqui dá pra jogar pro nível Dá pra jogar pro nível 30, galera Dá pra jogar pro nível 30, show de bola Ó, tá bonito, moleque Aí sim, garoto Vambora, vamos mupando todos Vamos mupando todos aí Beleza, show de bola O cerceiro é esperar, porque tem vários eventos Que você dá comida pros dinossauros Pra você evoluir os dinossauros, entendeu? Isso aqui evoluindo dessa forma Vai aquelas pesquisas lá Vai dar ruim pra gente, né, galera Vocês que estão mais por dentro das paradas Vai deixando nos comentários aí se eu tô fazendo as paradas Certo ou não, beleza? Esse aqui vai dar pra jogar pro nível 20, beleza, show de bola Vou botar esse aqui Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fazer o seguinte Eu, se não tiver número par Se for número ímpar Eu vou deixar pendente, tá, galera? Vou deixar pendente quando for número ímpar Beleza? Vamos fechar dessa forma? Tem um grátis aqui, mas eu não vou fazer Tem que ser aqui, ó Incubadeira aqui, beleza Show de bola Vambora Esse aqui, ó Tá no nível 2 Ah, é porque eu não joguei os outros no nível 10 Beleza, beleza Vamos jogar esse aqui, ó Tem dois Esses dois aqui a gente vai pegar e vai upar Não tem jeito, galera Vai upar pro nível 10 E vambora Isso aí, garoto Isso aí Show Nível 10 os dois Porque aí complica, né, galera? Caraca, tô vindo no lugar errado Porque aí complica a parada aí, né? Na hora que a gente tiver aquelas emissõezinhas todo dia ali A gente se lasca Beleza? Isso aqui não, ó Tá certo, ó Aqui tem quatro, beleza Vou upar os quatro Que a gente vai evoluir eles, tá, galera? A gente vai evoluir eles Hi, hi, hi Moleque Ah, cumpade Nossa, o parque tá ficando sinistro, malandro Sinistro Nível 36 já, galera Nível 36 Se esse jogo vingar no canal Eu vou virar assinante VIP, galera Eu vou virar assinante VIP, valeu? Mas o jogo tem que vingar no canal Não vou gastar dinheiro a tua, não, galera Não vou gastar dinheiro a tua, não Vou virar VIP pra poder trazer as paradas topzera pra vocês, galera Topzera pra vocês Tá vendo aqui, ó Aqui tem cinco Então eu não vou upar os cinco Vou sempre deixar um pra trás, beleza? Vambora aí, ó Show Uh, moleque Aí sim, ó Beleza Vou deixar o último ali Beleza Fusão agora não, parceiro Fusão agora não Vambora Show de bola Porra, toda hora vem aqui no Na incubadora, galera Toda hora vem na incubadora Beleza Nível 10 Nível 2 Nível paz Esse daqui não fiz Vamos fazendo esse aqui, cara Esse daqui é sinistrinho, galera Ih, só tem um Esse aqui não vou upar ele, não Só tem um Não vale a pena, né, galera Não vale a pena Entendeu como eu falei Aquela missão lá Beleza Show de bola Vambora Ih, moleque Esse aqui, ó, galera Tá no nível 20 já, mano Tá no nível 20 Vamos ver ele aqui, mano Vamos ver ele aqui, ó Não, tá esse aqui também Número ímpar A gente não vai conseguir Precisa de mais um Que a gente joga ele pro nível 30, galera A gente joga ele pro nível 30 Tá bonito Vambora aqui, ó Vambora Show de bola Esse aqui, galera, ó Esse aqui Tem 4, moleque Tem 4, culpado Vou upar 2 desse aqui Pra jogar ele pro nível 30 Beleza E vou deixar um ali, galera Vou deixar um ali Beleza Show de bola Tá ficando bonito Parque do Tuba Vambora Vai botando aquele like aí, galera Deixa assim Hashtag inscrito novo Pra eu saber, galera Que tá se inscrevendo no canal Através desse Desse Jogo aqui Valeu Tem 2 aqui Não adianta Vamos para ele pro nível 15, galera Vamos para ele pro nível 15 O outro não vou mexer, não Tá Nível 15, não Nível 20, né, galera Nível 20 Beleza Aqueles ali tem bastante vida, né, cara Tem bastante vida E é topzera demais Show de bola Acho que a gente tá indo pro último, hein, galera Tamo indo pro último É, tamo indo pro último aqui, ó Ó Irritador Irritador, cara Esse daí não vou upar não Só tem um Esse aqui tem 4 Show de bola Giganato Giganotossauro Esse é sinistro, mano Esse aqui eu vou upar os 4, tá, galera? Vou upar os 4 Show Show de bola Ó Ó Mole Olha isso Caraca, é 200, meu moleque Vai dar pra jogar no nível 20 Nível 20 Nível 30, galera Vai dar pra jogar no nível 30 Show de bola Show de bola Vamos ver aqui de novo Vamos ver Vamos ver se tem mais, galera Vamos ver se tem mais aqui, ó Tem mais um pra fechar aqui, ó Alossauro, galera Alossauro, beleza Vamos jogar 2 aqui Beleza, show Uh 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 Ah, moleque Agora sim ficou firmeza, galera Agora sim ficou firmeza Vamos coletar os ouro todinho aqui, galera Vamos coletar os ouro aqui, ó Daqui a 2 horas, beleza Aqui a gente coleta aqui de boa Beleza Coleta aqui de boa também Vamos ver aqui, ó, galera Aqui tem uma paradinha aqui do mercado aqui, ó Beleza 421 Pra gente completar essa missão aqui Nesse candango aqui, ó, galera Tá faltando pouquinho aqui, ó Tô com 4 Quase completando, malandro Olha quanto de XP que a gente vai ganhar 68k, mano 68k Essa parada aqui, galera Deixa nos comentários aí Como é que realmente funciona isso aqui, cara Eu não sei como é que funciona isso daqui, valeu? Parece que vai preenchendo aqui Quando eu entrar aqui A gente consegue alguma coisa Sei lá, galera Tem uma parada de desafio aqui, ó Tá vendo? Já vai pro nosso mapa aqui Beleza? Então essa parada aqui Vamos ver se tem coisa pra gente Rebloquear Não tem Tem esse aqui Evento diário aqui, ó Acelere Acelerar 1 Esse daqui eu não consigo pegar ainda, tá, galera? Não consigo pegar Então, galera O vídeo de hoje era esse daí Evolução total, galera Total Bota aquele like Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau